Foi nos bailes da vida, um bar em troca de pão Que muita gente boa pôs o pé na profissão De tocar um instrumento e de cantar Não importando se quem parou quis ouvir Era assim Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o João Gaborges E hoje eu vou ensinar para vocês a música nos bailes da vida do Milton Nascimento Vamos lá? Essa música está no tom de Ré maior e ela começa com esse acorde, Ré maior A introdução é bem simples, são só dois acordes Ré maior e Ré sus4 Que é esse Ré com o dedo 4 aqui na terceira casa da primeira corda Então é Só tem um ataque no Ré sus4, é bem rapidinho Então ela começa com esse acorde, Ré maior Foi nos bailes da vida, um bar em troca de pão Em seguida vem um Ré com sétima maior Que é esse com os três dedos na segunda casa das três primeiras cordas E a quarta corda solta fazendo o baixo Troca de pão Em seguida Lá menor com sétima Que muita gente boa Põe o pé na pão Em seguida Dó maior Profissão De tocar um instrumento E de Bé menor cantar Não importando Aqui é um Lá 7 sus4 E Lá 7 Quis ouvir Foi assim E termina no Ré maior A segunda estrofe é bem parecida com a primeira Mas não é idêntica Então vamos ver as diferenças Cantar era buscar o caminho que vai dar no Sol Depois desse Vem um Ré com sexta Não vai direto para o Lá O Ré com sexta é só deixar a segunda corda solta E o dedo 2 e 3 Ou 1 e 2 Como preferir Eles vêm na terceira e primeira casa E o baixo na quarta corda solta Tenho comigo as lembranças do que eu era Aí vai para o Lá menor De novo para o Dó Aqui é tudo igual Era longe tudo tão bom Tudo igual Até a estrada de terra na poleia Aqui tem um acorde novo Que é o Ré 7 sus4 9 O nome é complicado Mas ele é simples Quarta corda solta Terceira corda solta Segunda corda na primeira casa E Primeira corda solta Do caminhão Era assim E aí vai para o Ré maior A terceira estrofe Mais uma vez Ela é parecida com as outras Mas não é idêntica Então vamos ver Com a roupa encharcada E a alma repleta de chão Todo artista tem de ir aonde o povo está Até aqui ela é idêntica à primeira Se for assim Assim será Cantando Aí aqui tem uma diferença Do Lá 7 Ele volta para o Mi Cantando Me disfarço E vai depois para o Lá 7 de novo Cantando Me disfarço E não me canso De viver Nem de cantar E o final é igual ao final da segunda estrofe E aí na gravação original do disco Caçador de Mim Vem um solo A harmonia do solo é o seguinte A música modula Ela vai para a Fá maior Então começa com o acorde de Fá maior Fá com sétima maior Dó menor com sétima Ré sétima Sol menor Si bemol Dó Lá Maior com sétima Ele volta Ele vai repetir a segunda e a terceira estrofe E depois da segunda e terceira estrofe Repetem igualzinho Como a gente já viu E aí vai vir o Lá 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 Ele faz a harmonia da segunda estrofe No Lá 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 Então fica E aqui tem uma frase que faz para ir para lá de novo Então é Dó na terceira casa da quinta corda Dó, Ré na quarta corda solta Primeira casa, segunda casa Dó, Ré, Ré, Mi, Fá Aqui, Fá com sexta Que é com a quarta corda solta É diferente da harmonia do solo Agora tem o Fá com sexta Lá, 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 Lá Dó, Menor, Sete Lá, 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 Lá Mi, Belor, Maior Lá, 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 Lá Sol, Menor Lá, 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 Lá Dó, Sete, Sos, Quarto Lá, 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 Lá Dó, Sete Lá, 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 Lá E vem a mesma frase Só que agora para chegar no Ré Então é quinta corda solta Nota Lá Lá, Si, Dó, Dó, Ré Quinta corda solta Quinta corda na segunda casa Na terceira casa Na quarta casa E por último A quarta corda solta Que é a nota Ré Então é Lá, Si, Dó, Dó, Ré E aí continua Com Lá, Lá, Lá Se eu não me engano Faz mais uma vez em Ré Depois mais uma vez em Fá E aí a música acaba Então é isso Espero que vocês tenham Aproveitado essa aula Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Tá bom? E até a próxima aula Um grande abraço De tocar um instrumento E de cantar